Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Bona e Presente e vim, gente, fazer aqui, ó, um pedido elaborado com vocês e precificado os preços, tá bom, gente? Com dicas maravilhosas, tá bom? Então, bora lá pro passo a passo, campanha 11, né, da Natura, Dia dos Pais. Gente, em Timão, né, nós, eu já mostrei isso aqui, né, o mega lançamento aí de Natura Homem. Gente, está completo, né? Vai vir, no caso, hidratante, rolom, sabonete que já tinha, né, creme de barbear, gel pós-barba e esse óleo aqui que eu não sei o que é, mas depois a gente vai ver lá na frente, tá bom, gente? Gente, irei aqui fazer, né, uma estratégia aqui com vocês de um pedido elaborado. Bora lá, gente? Começar pelo Natura Homem tradicional. Olha, gente, esse kit vem a caixa de sabonete, o desodorante, mais o perfume. Preço cheio dele é R$ 263,70, certo? Ele veio para o cliente por R$ 154,90. Isso, o que não quer dizer que eu, a Esma Socorro, que não mostro revista para o cliente, certo? Eu compro e coloco aqui a minha pronta entrega e você pode fazer uma pergunta, um exemplo. Irmã Socorro, eu tenho que vender por esse valor de promoção? Não. Se você não pegar essa revista e mostrar para o teu cliente e o teu cliente fizer este pedido aqui, você não tem nenhuma obrigação de vender em promoção da revista, a menos que você queira vender, certo? Para ganhar só a sua lucratividade. Um exemplo, a Irmã Socorro é ouro, certo? É 32%. Não quer dizer que eu venda este valor, não. Todas as vezes que eu pego um kit, como é que eu faço? Eu vou lá para o preço cheio dele, pronto, R$ 263,70. Dependendo do valor, eu tiro 20%, eu tiro 25%, eu tiro 30%. Depende do valor do kit, certo, gente? Então, nesse kit aqui, para mim vender ele, assim, completo, de R$ 263,70, que é o preço cheio, eu tirei 25%, irei vender ele por R$ 197,90, certo, gente? Bora lá, o valor dos produtos individual. O perfume na revista é R$ 184,90, o desodorante é R$ 47,90 e a caixa de sabonete está por R$ 30,90, certo? O que a Irmã Socorro vai fazer aqui também? Eu vou desmembrar todos esses produtos. Vamos supor que eu queira vender a caixa de sabonete solta, o perfume e o hidratante, tudo separado. Com 20%, o perfume é R$ 184,90, irei vender com 20% de desconto para o meu cliente, por R$ 147,90. Irei vender o desodorante, que é R$ 47,90, com 20%, irei vender por R$ 38,90. A caixa de sabonete, que é R$ 30,90, com 15% de desconto, irei vender para o meu cliente, por R$ 26,90. Resumindo, se eu vender ele tudo solto, separado, desmembrado, irei fazer um total de R$ 213,70. Quer dizer que eu vou lucrar mais do que se eu vender ele por R$ 197,90 todo, certo? Entendeu aí? Depois eu venho dizer qual é a nossa lucratividade, pelo menos eu que sou ouro. Você que é prata, você vai ver qual é a sua margem de lucro. Ah, irmã Socorro, e eu posso vender ele pelo valor cheio? Pode sim, porque é o valor dele, R$ 263,70. Certo? Aqui é a promoção que a irmã Socorro faz, Mas ela não vende essa promoção aqui não, ó. Porque ela não mostra revista para cliente nenhum, certo? Simplesmente minha revista fica aqui. Se o cliente quiser ver, ele olha. Certo? Só isso. Bora lá para o kit do caiaque. Aqui, ó, o kit do caiaque. Olha, gente, o kit do caiaque estranho. É o caiaque, é o perfume, mais o shampoo. Na revista ele está de R$ 251,70. Preço cheio. A irmã Socorro dá 25% para o cliente. Ela vende por R$ 188,90, certo? O valor do perfume na revista é R$ 172,90. A irmã Socorro dá 20% para o cliente e vende ele solto por R$ 138,90, certo? Ele separado. O desodorante é R$ 47,90. A irmã Socorro vende com 20% de desconto por R$ 38,90. O shampoo, gente, na revista está por R$ 30,90. A irmã Socorro vai vender com 20% por R$ 24,90, certo? Desmembrado. Se for para vender o preço cheio aqui de todos os produtos, eu irei vender para o meu cliente só por R$ 188,90. Não por este valor aqui que está na revista, certo? A minha promoção, quem faz sou eu, certo? Porque aqui o cliente não vem aqui e diz assim, Ei, irmã Socorro, a senhora tem revista tal? Eu queria aquele kit do caiaque extremo. A senhora vai fazer pedido? Certo, gente? Aqui não. O povo já chega e sabe que já tem o produto. Agora, se você está começando na Natura, Boticário, seja qual for a marca, e você entregar a revista para o teu cliente, é lógico que o teu cliente vai comprar por este valor aqui, gente, de promoção. O que você vai ganhar é só a sua porcentagem, certo? Ou então, você pode dizer para ele que aqui é promoção de avista. E você tira 20% ou 25% do valor cheio para ele. Você tem também isso aí para falar para ele, certo, gente? Então, resumindo. Se for separado, eu vender o perfume por R$ 138,90. Eu vender o desodorante por R$ 38,90. E eu vender o shampoo por R$ 24,90. Irei ter um total de lucro de R$ 202,70, certo, gente? Agora, vamos passar para cá, para este aqui, maravilhoso. Que a irmã Socorro tirou, ó, o papelzinho do desodorante lá da campanha 10 e colocou aqui, certo? Aqui sim. Aqui é um pedido elaborado, gente, ó. Porque eu elaborei até o desodorante aqui para que vocês pudessem ver o que a irmã Socorro vai elaborar aqui com este kit aqui, ó. Que está na revista, gente. Olha, só está estes três produtos. A irmã Socorro foi que pegou este daqui e colocou, certo? O que a irmã Socorro fez, gente? Olha só. O preço cheio deste kit aqui na revista está de R$ 137,40. A irmã Socorro dando 25% de desconto para o cliente dela do preço cheio, ela vai vender este kit aqui por R$ 103,90. Este kit aqui do Rolon, o gel de barba e o pós-barba, que são estes três, certo, gente? Ela vai vender por R$ 103,90 para o cliente dela, certo? Olha, você que não mostra revista, esqueça este valor aqui. Você é que faz a sua promoção, certo, gente? Aí, bora lá. Qual é o preço cheio desse valor desses produtos? O Rolon está R$ 27,90 na revista. O gel pós-barba está de R$ 35,90. E o Balmy pós-barba está de R$ 49,90. Resumindo, o preço cheio deles aqui na revista, gente, é de R$ 113,90. Viu? Ó, está aqui na frente, gente, ó. Presta atenção. E o melhor, olha que maravilha, gente. Ó, tá aqui, ó. Ó, o preço deles tudo individual. E o melhor, gente, é que se você, ó, quiser ainda comprar esse hidratante de 300ml masculino, que ainda não tinha, gente, na revista, olha, é só você comprar e formar um kit bem diferente. Tanto com o Natura Homem Sense, que está aqui, como o Natura Homem Tradicional, você vai fazer o que... Olha, gente, essa campanha 11, você pode brincar muito aqui com os produtos e fazer e formar kit para o dia dos pais, tá bom, gente? Então, bora lá. Como eu já expliquei, né, que está tendo tudo individual. Foi que a irmã Socorro pegou. Como que se ela tivesse comprado o kit de lá, da campanha 10, e botou aqui um desodorante? O desodorante, mais o gel de barbear, mais o pós-barba. Como foi que ela fez? Presta atenção. Olha só, gente. Esse kit aqui é R$ 79,90, certo? Ó, R$ 79,90. Esse rolon aqui, quando ele vem em promoção, ele vem de R$ 19,90. Então, eu vou tirar aqui de R$ 79,90 menos R$ 19,90, certo? Me sobrou R$ 60,00 para esses dois produtos aqui, certo? R$ 60,00 para esses dois produtos. O que é que eu vou fazer aqui? Menos a minha porcentagem, que é 32%, eu irei comprar esses dois produtos por R$ 40,80, certo? R$ 40,80, certo? E lá na campanha 10, eu irei comprar este desodorante por R$ 20,37. Resumindo, R$ 40,80 mais R$ 20,37, eu vou ter este kit aqui completo, sem o rolon, esses três produtos aqui, por R$ 61,17. Coloquei em cima dele 60%, que não é 60%, no caso é 60 dividido, né? Porque é 40%. Aqui irei ganhar 40%. Em cima de R$ 61,17, ó, R$ 61,17, eu quero ganhar 40%. Dividido, ó, dividido para 60%, 60%, certo, gente? No caso, eu irei vender este kit por R$ 101,90, porque vocês sabem, a irmã Socorro arredonda, certo? Qual é o kit que a senhora vai vender, irmã Socorro? Por R$ 101,90, o balme pós-barba, o gel de barbear e o desodorante. Desodorante, tudo Del Parfum, gente, certo? Aí vamos supor que eu queira colocar o rolon também nesse kit completo. Por quanto eu irei vender, gente? Por R$ 125,80. Por quê? Porque lá na frente, nós vamos ver que os rolon, se for só em duas unidades, se eu não estiver enganado, é em três. É que ele vai sair por R$ 23,90, gente. E eu tô colocando em uma mega promoção, certo? Não é R$ 23,90 que ele sai, ele sai mais caro, mas eu coloquei como se fosse por R$ 23,90. Então, pronto. R$ 101,90 mais R$ 23,90 vai dar um total de R$ 125,80. Esse kit completo. Desodorante, gel de barbear, pós-barba e o rolon, se eu quiser. Senão, eu posso vender ele separado por R$ 25,00. Senão, eu vendo este kit aqui por R$ 101,90. Pronto, aqui ó, R$ 101,90 e esse aqui por R$ 25,90. Ah, vou ter uma lucratividade maior. Certo, gente? Então, bora lá. Quanto nós pagamos em tudo isso aqui, esses kits que eu falei? Bora lá? Olha só. No kit Natura Homem, a Irmã Socorro pagou nele R$ 105,33. No kit, certo? Eu paguei R$ 105,33. Que eu sou ouro, tenho 32%. Olha só. Porque ele tá lá na revista, aqui ó, de R$ 154,90, né? Menos 32%, R$ 105,33, certo? Bora lá. E eu irei vender ele todo, um exemplo. Porque ó, gente, tem duas margens de lucro aqui, viu? Tem ele preço cheio, ele todo completo e tem ele desmembrado. Olha a sua lucratividade, o tamanho, viu? Bora lá. É R$ 197,90. Se eu vender ele todo, menos R$ 105,33. Eu irei ter uma lucratividade de R$ 92,70, certo? Se eu vender todo, por R$ 197,90. Agora, se eu vender desmembrado, o perfume, a caixa de sabonete e o desodorante, tudo solto. Bora lá? R$ 213,70, menos R$ 105,33. Eu irei ter uma lucratividade de R$ 108,37. Certo, gente? Se eu vender só a caixa de sabonete, por R$ 26,90. Se eu vender só o desodorante, por R$ 38,90. Se eu vender só o perfume, por R$ 147,90. Eu irei ter uma lucratividade de R$ 108,37. Eu sou ouro, 32%. Bora lá pro caiaque. Qual é a lucratividade da irmã Socorro aqui no caiaque? Vamos lá. Do caiaque, gente, eu fiz... Deixa eu ver se eu fiz. Fiz, pronto. Eu paguei no caiaque R$ 114,17, certo? Irei vender por R$ 188,90. O preço todo, R$ 188,90, menos R$ 114,17. Eu irei ter uma lucratividade de R$ 74,73, certo? Agora, vamos ver ele desmembrado. Eu vendendo só o perfume por R$ 138,90, o desodorante por R$ 38,90 e o sabonete por R$ 24,90. Vamos lá. R$ 202,70, menos R$ 114,17, que foi o que eu paguei. Eu irei ter uma lucratividade de R$ 88,53, certo, gente? Agora, bora lá pra este daqui. Bora lá pra este daqui. Vamos lá? Bora ver. Olha cá. Nesse kit aqui, nesse kit aqui, com esse desodorante aqui, eu paguei... Cadê? Cadê você? Tá aqui. Pronto. Olha lá. R$ 60,00, menos 32%, dá R$ 40,00, mais R$ 20,37. Pronto. Nesse kit aqui, pronto. O pior que eu fiz nesse aqui e nesse aqui, esse desodorante, gente. E agora? Como é que eu vou fazer? Depois eu coloco o desodorante em cima. Ou então, vou fazer assim, melhor. Pronto. Vamos pra aqui. R$ 79,90, menos 32%. Eu paguei R$ 54,33, mais os R$ 20,37, que é do desodorante, deu um total de R$ 74,70. Tudo isso aqui, ó. Vamos supor. Tudo isso aqui. Certo? Se você comprar isso aqui na campanha 10 e colocar aqui. Pronto. Dá um total de R$ 74,70. Quanto é que eu vou vender? Por R$ 125,80. Tudo isso aqui. Certo? No caso, o meu lucro vai ser de... Vamos lá. Menos R$ 125,80. O meu lucro vai ser de R$ 51,10. Aqui, ó. Eu comprando isso aqui na campanha 10. Certo? E essa aqui é a da campanha 11. Eu vou ter um lucro de R$ 51,09. E tudo isso aqui, gente. Olha que maravilha. Olha que diferença. Se você for ver a margem de lucro que a Irmã Socorro faz e a margem de lucro que você ganha daqui, gente. Você vai ver que não é nada. Entendeu, gente? Então, fica a dica da Irmã Socorro. Irei trazer ainda, gente. O segundo passo dessa revista, tá bom? Que vai ser os outros kits que tem aqui maravilhoso pra nós fazer, pra nós desmembrar, pra nós precificar preço, tá bom, gente? Pra poder vocês saber o que vocês vão fazer com tudo isso aqui, gente. Com o essencial supremo, que é esse aqui, ó. Tá tudo elaborado aqui na cabecinha da Irmã Socorro já e na revista, certo? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, compartilha esse vídeo, deixa o like de vocês e faz o comentário, tá bom, gente? Coloca aí um emoji pra mim saber que vocês assistiram o vídeo até o fim. O que vocês estiverem aí no telefone de vocês, um coraçãozinho, comentário. Gente, olha, eu tenho muito a agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aqui no canal da Irmã Socorro de Bonipresente. E vocês que estão aí toda hora, gente, comentando, agradecendo a Deus e a Irmã Socorro que tem ajudado a cada um de vocês, tá bom? Que Deus recompense a mim que estou aqui fazendo esse trabalho e a vocês que estão aí, gente, recebendo a bênção e compartilhando a bênção com a Irmã Socorro, tá bom? Que Deus abençoe as nossas vendas.